Dá-me um pouquinho da lua, da lua onde tu moras A minha alma está nua, tem saudade e até chora Preciso do que me dizes, dizes-me sempre baixinho Cantas-me um verso e adormeço, vens comigo no caminho Foi quase toda a saudade que de mim pra ti ficou O meu coração não tem rumo e no teu gravado ficou Marais que o vento levou, sem que pedisse a ninguém São as marais que me levam às saudades desse lugar Em redor dessa vontade, sou eu quem pede um desejo Mesmo que saibas a idade da vontade desse beijo Foi quase toda a saudade que de mim em ti ficou Meu coração não tem rumo e no teu gravado ficou O meu coração não tem rumo e não tem rumo e não tem rumo O meu coração não tem rumo e não tem rumo e não tem rumo Vou quase toda a saudade que de mim tem rumo e não tem rumo Foi quase toda a saudade que de mim em ti ficou Meu coração não tem rumo e no teu gravado ficou Foi quase toda a saudade que de mim em ti ficou Meu coração não tem rumo e no teu gravado ficou Fica nessa rua Fica nessa rua Fica nessa rua